E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! É pessoal, mais um jogo grande liberado pra esse final de semana, hein? Call of Duty Vanguard, é, vai tá liberado! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Do dia 16 até dia 17 é no Xbox, Playstation e no PC, certo? É claro! Do dia 18 e 19 vai ser Open Beta, aberto entre as plataformas, beleza? Muito bacana! Ah, agora eu entendi! Bora, vou deixar o link na descrição do vídeo, vamos lá na Playstation, vamos pegar o nosso né, se tá ligado, bora! Já aqui na Playstation também vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? De todas as informações. Vamos pegar aqui, adicionar o na biblioteca, beleza? Ok, já na biblioteca, vamos ver o preço do jogo aqui, né? Tô foda! Ok, Cross Jam Edition, 319! Bacana, hein? Ultimate Edition, 439! Série louco, parceiro! Tá de grátis, tá de grátis! Tem mais aqui, hein? Uou! Standard Edition, 279 reais! É o mais em conta, hein? Fora, ó... Lógico, o final de semana com o Beta aberto! Lindo! Beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo, jogo bacana, hein? Se você gostou do vídeo e da informação, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal! É nóis, Alan! Playstation! De todo o povo brasileiro! Playstation Playstation Hélène